Olá meninas, eu sou a Tônia Alves e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse pão delicioso e que é super fácil de fazer. Tenho certeza que vocês vão se animar para fazer esse pão depois de assistir esse vídeo. E é muito simples, nós vamos precisar de uma lata de leite condensado, uma lata de leite, a medida da lata de leite condensado, para o óleo também vamos usar a lata de leite condensado para medir e será meia lata, quatro ovos, eu coloquei cinco no meu porque os meus estavam bem pequenininhos, uma pitada de sal, dois pacotinhos de fermento biológico seco de 10 gramas cada e farinha de trigo, a gente vai usar um quilo e um pouquinho mais. Nós vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador, menos a farinha de trigo e vamos bater bem. Essa receita é muito fácil de fazer, muito prática, então eu quase sempre quando eu vou fazer pão é essa receita que eu faço. E aí depois de bater bem, nós vamos colocar em uma travessa e vamos colocar a farinha, mas aos poucos, não vamos colocar de uma vez. Vamos tirar a aliança, anéis e colocar a mão na massa. E a gente vai mexer bem até toda aquela farinha estar bem misturadinha e aí nós vamos colocando mais farinha e mexendo novamente, mexendo bem. Vamos amassando bem essa massa. E aí depois de mexer bem, nós vamos colocar mais farinha, que a massa ainda está grudando bastante, vocês estão vendo aí. Então nós vamos colocar mais farinha. E continuar mexendo, amassando. Aqui já é outro pacote de farinha que eu estou colocando, o quilo já acabou. E aí eu já estou colocando, já é outro pacote. Vamos amassar. Mais um pouco. Até a massa parar de grudar e ela ficar bem macia e não ficar grudando nas mãos, tá? E aí vamos amassando. E aí olha como ela fica. Ela fica muito macia essa massa. E aqui ela já parou de grudar, ela já está ótima. Nós vamos deixar crescer por 30 minutos. Agora, olha aqui, a minha já cresceu. Agora nós vamos enrolar o pão. Essa massa, a gente fez um quilo, né? Então, ele rende quatro pães, tá? Nós vamos dividir essa massa em quatro pedaços iguais. E vamos abrir. Você pode enrolar ela da forma que você quiser. Essa eu resolvi colocar umas frutinhas cristalizadas. Então, eu abri a massa e coloquei as frutinhas. Enrolei o pão. Normalmente, eu não coloco essas frutinhas. Enrolo dessa mesma forma que vocês estão vendo aqui. Eu sempre enrolo assim. E aí eu coloco o pão em uma assadeira. Uma forma própria pra pão mesmo. Porque ele fica bem certinho e bem bonitão. E aí é muito fácil. Eu só coloquei as frutinhas. Você pode colocar outro recheio também, se você quiser. A massa, ela fica um pouco doce. Porém, quando a gente não recheia ela, faz ela só, ela fica boa pra comer também com manteiga ou requeijão. Nós vamos colocar no forno por aproximadamente 30 a 40 minutos, dependendo da potência do seu forno. E é só ficar de olho. Eu normalmente gosto que os meus fiquem mais branquinhos. Eles ficaram bem moreninhos, mas não queimou não. E aí está, gente. Lindão. Os pães. E olha por dentro como ficou. Que delícia. Ficou uma delícia. Eu sugiro aí que vocês façam. Porque vocês não vão se arrepender. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha de pão super prática. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei. Se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Um grande beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.